Este vídeo é um oferecimento do canal Big Play, um canal focado em gameplays, bem editado de qualidade, focado nos jogos do Game Pass. Conheça agora o canal do nosso parceiro aí no primeiro link na descrição. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E hoje nós comemoramos 10 anos de Dark Souls. Olha como o tempo passa rápido. 10 anos dessa maravilha aqui. E nada mais justo fazer um videozinho de Dark Souls. Eu não fiz nada muito elaborado para contar a evolução do jogo, eu decidi contar algo que perpetua em Dark Souls que são mistérios. O jogo é recheado de teorias e etc. E óbvio que existem vários mistérios que você fica quebrando a cabeça e só fica naquelas teorias malucas porque não dá realmente para saber. Então hoje nós iremos contar mistérios de Dark Souls que nunca foram solucionados até os dias de hoje. Então deixa eu começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, puxar seu banquinho aqui do nosso lado e vem comigo para o vídeo. Uma das criaturas mais misteriosas e propositalmente misteriosas é o Furtive Pygmy. Ele basicamente deu origem ali aos primeiros humanos, a humanidade, mas ninguém sabe realmente quem é o Furtive Pygmy. Nós temos claramente mostrado na história do jogo quem são os principais lords, que é o Nito, o Gwyn, a Bruce de Isolite. Então você tem vários personagens que são mostrados. Mas o Furtive Pygmy só é mostrado uma silhueta e a própria história diz, esquecido facilmente. O fato é que provavelmente ele participou da guerra contra os dragões, porque o Gwyn criou uma cidade para os Pygmy que guerrearam ao seu lado, que foi Ringed City, que só foi explorada na última DLC lançada de Dark Souls. Mas quem de fato é o Furtive Pygmy, ou como ele era, quais foram os papéis que ele fez, ninguém sabe. O máximo que se tem é a teoria de que provavelmente ele se tornou humanos, que deu origem ao abismo. Mas quem era antes do Manus, antes de virar o abismo e tal, de fato ninguém sabe. Ele realmente é muito facilmente esquecido, tanto que a própria história esqueceu totalmente desse personagem. E ele é tão importante, porque você é basicamente, as humanidades, tudo, a era dos humanos é basicamente parte do Furtive Pygmy. É como se tivesse dividido as almas ali em vários pedaços. Mas o mistério fica para sempre aí de quem é esse personagem e o jogo nunca teve a intenção de revelar ou nada do tipo. Outra coisa que é sobre uma personagem, tudo esquecida também, mas essa aqui aparece, que é a Darkmoon Knightness. Que ela é simplesmente a Fire Keeper lá de Anor Londor. O fato é que ninguém sabe qual é o problema que ela tem. Por quê? Se você for ver a história de todas as Fire Keepers de Dark Souls 1, do Dark Souls 3 também, elas têm algum tipo de limitação. Então você tem a Dequilana, que ela é cega. Você tem a Anastasia, que ela é muda. Aí você tem a Fire Keeper do Dark Souls 3, as duas lá, que são cegas. Então toda Fire Keeper, basicamente, ela tem uma limitação em alguns sentidos. Algum problema elas têm. Porém, ninguém sabe qual o problema que a Darkmoon Knightness tem. Porque simplesmente ela é cheia de vigor. Enquanto as outras lá estão caduquinhas ou meio caídas na maior parte dos tempos. Com a exceção da Fire Keeper do Dark Souls 3, que ela é um pouco forte, talvez. Essa aqui, ela luta. E se você quiser lutar com ela, né? Simplesmente pra poder apagar a fogueira, seja o que for. Ela vai te dar uma sova. Ela é extremamente forte. Então, muito provavelmente, ela tem os seus sentidos aguçados. Então, qual que é a limitação dela? Enfim, não tem como saber. Simplesmente não dá. Será que ela é especial ou alguma coisa do tipo? Mas não faz sentido. Porque todas as Fire Keepers têm algum problema. Só que ela não. Então fica um mistério ao redor dessa personagem. Ela nem é tão explorada na história assim. Então, aumenta o nível de misteriosidade dela. É o que é muito louco, né? O segundo mistério é uma dúvida de muitos, que é a conexão entre Drunk Lake, que é onde se passam os acontecimentos de Dark Souls 2, com o Lordran do Dark Souls 1. Você pode pensar que é uma terra isolada, né? Como você tem outras terras, tipo o Karim, a Astora, outras terras no mundo de Dark Souls. O que é, inicialmente, você pensa. Mas você começa a ver que existem conexões. E conexões bem ali aprofundadas em relação a Drunk Lake e Lothric. Só que você não sabe o porquê disso. Você não sabe em que momentos essas terras têm alguma ligação forte ou algo do tipo. Mas você tem, por exemplo, o Old Kingslayer, por exemplo, que era o Ornstein. Muitos dizem aí que ele sucumbiu ali na escuridão ou algo do tipo e foi parar lá em Drunk Lake. Mas não acaba por aqui, porque existem almas lá, resquícios de almas dos lords do primeiro jogo. Como o The Rotten, que é resquícios de alma do Lord Nito, do Dark Souls 1. Ou o outro chefe lá de Lost Sinner, que tem ali os requícios das almas ali do fogo, que é a alma da Bruxa de Isarif, do Dark Souls 1. Então é muito estranho como muitas coisas de Lord Nito do primeiro jogo convergem aqui em Dark Souls 2. Várias coincidências aí. E isso não é em nenhum momento explicado por que isso acontece, cara. É bem louco. Indo em continuação também ao mistério de Dark Souls 2, a gente tem a conexão de Lord Nito mesmo com o mundo. Na verdade, o maior mistério mesmo é a cinemática, a abertura inicial de Dark Souls 2. É um negócio estranho demais. Porque você começa com uma Firekeeper lá falando sobre você se tornar um Undead, a maldição dos Undead, etc. Até aí, beleza. Porém, do nada, você vai pro local onde tem um monte de fantasmas que em nenhum momento aparecem em Dark Souls 2. E você tem ali um turbilhão dentro da água onde você cai e você para num altar em Drangleic, que é onde começa o jogo. E você fica, mas o que? Você acha que isso vai ser explicado, talvez na história mais pra frente ou algo do tipo. Mas nada disso é explicado. O que é aquele mundo que você estava no início, se é o mesmo mundo, se é um outro mundo paralelo. O jogo simplesmente esquece daquilo. É como se aquele começo nem sequer tivesse acontecido. É como se ele tivesse começado do nada, como em qualquer jogo Souls. Só que esse aqui é um dos únicos que realmente, meio que mostra um background do personagem. Mostra, dá a entender que ele tinha uma esposa e filha ali. Ele se tornou um Undead e foi esquecendo e tal. Só que o jogo nunca mais volta naquilo. Nunca mais tem nada daquilo sendo falado. E fica um mistério pra sempre. É uma abertura muito incógnita, sabe? Então, esse é um dos mistérios muito loucos do Axos 2. Eu já decorei essa abertura de tanto ver pra ver se eu achava alguma coisa. Mas nunca tem nada relacionado àquele mundo que o cara tá. Só teoria que você pode criar mesmo, mas... Tipo, teoria mesmo. Você tem que ter até aqueles resquícios que você pode achar em alguma descrição ou algo do tipo. E aqui nós temos também, junto com o Furtive Pigmy, uma das criaturas mais misteriosas de Dark Souls. A gente sabe que ela existe, mas existem muitos mistérios que nunca foram falados. Nunca descobriram sobre ela e ficou no ramo da especulação. Que é a deusa do pecado, Velka. Quem é ela? Quais são os seus poderes? E o porquê que ela é a deusa do pecado? Porquê que ela se tornou isso? Ela tem algum tipo de alma especial ou algo assim? Então, não se sabe. A gente nem sabe como que ela é. Na verdade, você tem status aí que sugerem que é Velka. E que a galera adota como se realmente fosse a imagem dela. E você tem os seguidores dela que até perdoam seus pecados no primeiro jogo, por exemplo. E ela se estende até o terceiro jogo, tá? Então, ela perdoa seus pecados. Então, ela basicamente julga as pessoas pelos pecados. Então, ela é uma criatura extremamente poderosa. Pelo fato de que até os deuses temem ela. Não se sabe o porquê que os deuses lutam tanto contra ela. O que ela quer fazer com os deuses. Que forma ela quer punir os deuses. Mas, provavelmente, o pecado dos deuses foram tentar estender a chama. Ela deve ter considerado isso como um pecado e foi atrás dos deuses. E os deuses baniram várias coisas relacionadas a ela. Você tem o mundo de Ariamis ali, por exemplo. Que é um local onde os deuses baniam as coisas estranhas, né? Então, tem várias coisas relacionadas a Velka. Então, os deuses realmente tentaram banir muitas conexões com ela. Mas o fato é que tudo fica muito misterioso. Você tenta juntar uma hora com a outra e tal. E nada fica muito claro. Quem é essa personagem? Se ela é poderosa? A gente sabe que ela usava magias. Ela usava, inclusive, um milagre com base em inteligência. Que tudo usa fé, tá ligado? Tem umas paradas muito loucas relacionadas a ela. Mas, muitos mistérios ainda e perguntas ficam aí no ar. Quem é Velka? A figura mais misteriosa, com certeza, de toda a série. Junto com o Fugitive Pigme. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que tem muitos mistérios loucos, né? Vários mistérios de Dark Souls. Além disso aqui, que eu falei. Se você quiser comentar alguns aí. Tem alguns que podem parecer mistério. Mas alguns já foram até bem explicados. Se você ver, tem muita coisa que faz sentido. Mas, né? Nada 100% claro ou solucionado nesse jogo, meu querido. Então, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. É nóis. E fui! E... E... E...